Renan, você sabe qual foi a piada que o Cris fez? Sim. Ele fez uma piada do... Tipo assim, ele nem fez piada com a doença da mina. Ela tem uma doença, é alopecia o nome, sei lá. Que é a mulher calva. Pra tu ver, ninguém se sensibiliza com o homem calvo, mas mulher calva sim. A mulher fica... Perde o cabelo, tá ligado? Eu não sei se volta o cabelo, provavelmente não. Ela só tem isso, ela perde todos os cabelos do corpo, a sobrancelha, a cabeça, não cresce. Mas volta, não cresce. Caralho, que merda. Essa menina teve que botar, ela cresceu só um pouquinho, ela tem crescimento, ele cresce um pouquinho, ficou igual de homem só, no máximo. Pelo menos vai ficar depiladinha. Aí ela foi e raspou, entendeu? Tudo de vez. Aí ele só falou... Tipo assim, fez uma referência a um filme de Aydine, que é a mulher que raspa o cabelo, porque ela é militar e tal. Aí ele falou, porra, eu quero ver... Tô empolgado pro Aydine 2. Oi! Entendeu? Fazendo referência a ela, tá com... Careca e tal. Mas tipo assim, não foi nem a piada com a doença dela, foi mais a piada com ela tá careca. Só que o que acontece? Porra, isso foi piada. O Will tava rindo, só que o Will, eu percebi que o Will, ele riu na hora, eu percebi que ele nem entendeu. Só que na cara dela, depois a gente reage, mas reage na Twitch, porque aqui não dá pra reagir não. É... Eu percebi que o Will não entendeu, só que a mina dele, porra, ficou com uma cara de cu do caralho. Aí a câmera cortou, ficou ele focando no Chris. Quando voltou, o cara já tava indo dar um tapa nele, entendeu? Ele ficou muito puto. Mas assim, cara... Tipo assim, foi muito errado ele fez, agrediu o cara. Dá mó tapão na cara do cara. Só que... O que que acontece? Pro cara fazer isso no bagulho do Oscar, bagulho que é transmitido internacionalmente, o cara tem que tá com a cabeça a milhão, mano. Entendeu? Tem que tá todo fudido. Tem que tá todo fudido, entendeu? Principalmente porque... Alguns meses atrás... Isso foi ano passado, que a mulher dele falou que... Quando eles tinham dado um tempo, ela ficou com o amigo do filho dele. Ela trepou com o cara, bonito. E aí ela contou, em rede internacional também. Aí, porra... Chamaram o cara de cornos, caralho. Eu tenho certeza que isso mexeu com o cara, entendeu? E com certeza o nego deve fazer piada com isso até hoje. Quando vê ele ir na rua, alguma coisa do tipo. E o cara já tá no limite, tá ligado? Dessas zoeiras aí. Com a mina dele, com ele, com o casamento dele e tal. Mas eu acho que isso não era nem assunto pra ela ter falado o que aconteceu. Se aconteceu... Pois é. Assim é foda. Mas, tipo assim... Eu acho que ele... Como o Cris fez essa piada, ele já... E a mina dele não gostou. Ele já pensou assim... Caralho, eu vou dar algum basta. Senão ele vai acabar tocando nesse assunto de corna e vai dar merda. Mas podia, né? Quando ele falou assim... Tira o nome da minha mulher da boca. Fala, da minha não. Mas tá na boca do menino lá. Qual é? Da minha eu tiro, mas da boca do cara lá continua. Qual é, mano? Caralho. E por que, cara? Pra quem não conhece o Cris Rock... Se você viu o Cris Rock em filme e tal... O cara é normal. É até ruim as piadas. Mas em stand-up ele pega muito pesado. É muito sinistro mesmo. Ele pega pesado real. Se tu acha o Léo Lins pesado, ele é do dobro. Entendeu? Então... Aquilo que ele falou não foi nem... Porra, não foi 1% do que ele pega pesado. Entendeu? Mas... Não dá nem pra ficar julgando... Tipo assim... Só dá pra julgar o certo e o errado. Mas não dá pra ficar julgando tipo assim... Ah, eu não faria isso. Porra, tu não tá na pele do cara. Tu não tá passando o que o cara tá passando. Entendeu? A pessoa dá desculpa assim... Ah, mas o cara é rico. Porra. Porra, valeu. Resolveu 100% dos meus problemas. Só que o seguinte... Ele foi defender a honra de uma mulher... Que não tem honra nenhuma, velho. Então, tipo assim... Caralho. Mas sabe o que é engraçado também? Um exemplo. Se ele fizesse essa piada com outras pessoas... Com outra pessoa lá... Ou alguma outra piada que a pessoa também não gostasse... As pessoas riam. Igual na hora, todo mundo riu. Da piada que ele fez com a mulher. Todo mundo riu. Aí depois, quando o Will tomou a atitude... Todo mundo ficou com aquela cara assim... Mas na hora, todo mundo riu. Então, pimenta no cu dos outros é refresco. Com certeza. A pessoa só quer julgar. Guimar deu gostoso 5 reais. Tem alguns motivos que me dão a crer... Que isso foi uma estratégia de marketing. Claro que eu não sou nenhum... Zé que gosta de ir contra a maioria. Mas né? Com certeza, mano. Com certeza. Até porque são dois atores que tá... Caindo. Entendeu? Ninguém mais reconhece eles. E eles tão sem dinheiro também. Então, precisava de um marketing. Pra eles poderem alavancar a carreira dele. Acontece. Agora... Porra, isso arrisca a carreira, cara. Isso arrisca a carreira. Então, acho que... Não sei o Will. Provavelmente não. Porque o Nego tem uma... Tem uma... Tem um negócio absurdo com o Smith. Que eu acho que se ele... Matar alguém, o Nego perdoa. Agora o Chris, eu duvido que ele seja chamado pra algum lugar. Bom, mas tem pessoas que estão analisando falando. Que já sabe que é o tipo de piada dele. Que é o trabalho dele. Ele faz piada. Ele fez uma piada, né? Que não deu certo na hora. Né? É isso. Ele tentou e não deu certo. Mas tipo assim... É... Cara, já era de se esperar, eu acho. Sabe? Não é uma surpresa. Não é uma pessoa qualquer. Sabe? É uma pessoa que já faz piada assim. Pesaro. Pesaro. Obrigado.